e aí rapaziada tudo bom tudo beleza vamos fazer hoje o review aqui ó do tajima milênio cinco cordas depois de muitos e muitos pedidos aí quero primeiramente pedir para que você se inscreva no nosso canal clica no baixista maluco clica no sininho também para receber as atualizações falou então é um baixo muito simples né mas bem bacaninha baixa muito legal o corpo dele é bem sul a madeira né beijo o braço é meipo escala rosewood é bem feito o baixo é bem feito não tem um preço tem um peso bacaninha sei que era mais leve mas é é legal a madeira maciça mesmo né escala 34 polegadas espaçamento de 18 milímetros as peças são assim mais ou menos né mas também um baixo é um baixo de entrada né então o captador eo pré dele eu não consegui identificar não tem no site não tem nada vamos dizer que é os captadores da tajima eo pré da tajima eu abri o preço potencialmente são de baixa qualidade não são bons assim respondem não respondem bem mas assim não é boa a moral da história mesmo desse baixo antes de eu tocar né eu vou vai ser um vídeo curto é que é o seguinte nos anos 80 nos anos e final dos anos 80 início de 90 que foi quando eu comecei a tocar né mas nos anos 80 eu era criança e via meu pai é músico né é então na época quem tinha um instrumento bom é digamos que era rico né que tem um fenda até um gianino é muito caro um baixo uma guitarra baixo então se nessa época aqui moda estou resumindo toda a minha fala se nessa época que tivesse um baixo desse aqui seria salvação porque o baixo é muito bom para o preço dele se baixo deve custar mil reais 1100 e 200 reais no máximo se tivesse um baixo desse aqui naquela época nossa senhora bicho é como se fosse um fender assim na época né o baixo é muito bom na época comparando né o preço desse instrumento aqui hoje em dia pra aquela época dos anos 80 anos início dos anos 90 o baixo da época que tinha era magno jennifer tornante enfim não tinha um baixo desse baixo do preço dele eu acho na minha opinião vale até mais baixo é bem legal agora é um baixo bom não é um baixo top nem perto top line não é mas ele resolve perfeitamente é um baixo de entrada você que tem esse baixo não se tem tristeza que é um baixo muito bacana para o preço que ele você está gastando quase nada tá com baixo muito legal você toca um show tranquilamente com esse baixo tá bom mas assim você quer né progredir e tal e pegar uma gig bacana tirar um som legal um toque fazer uma gravação com baixo que afine perfeitamente assim você precisa trocar de instrumento mas assim o baixo resolve perfeitamente tá bom vou tocar aqui rapidamente pra vocês verem o som do baixo começar com o captador da ponte tá tudo flat aqui ó os dois captadores ligados agora o do braço muito bom muito bom bom muito bom bom No braço. Esqueci de falar os controles, né? Aqui é pan, volume, grave, médio e agudo. Tá bom? Dois captadores. Um pouquinho de cada aqui. Um pouquinho de grave, um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo. Ah, o baixo fala é bacana, cara. Bom, é isso aí, galera. Isso aqui foi o Tajima, Milênio, 5 cordas. Espero que vocês tenham gostado do review. Espero ter contribuído na pesquisa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É isso aí, valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.